Abir Barroso, mais um assunto nessa área jurídica pra você analisar pra gente. Luciana Verdolim trouxe a informação pra nós, nós cobrimos nessa semana, né, ao longo dessa semana, a discussão no Supremo Tribunal Federal e a maioria da Suprema Corte decidiu que essas mudanças que foram aprovadas recentemente, no final do ano passado, no Congresso, sobre a lei de improbidade administrativa, só podem retroagir nos casos que estão ainda sendo julgados, nos casos que estão sendo analisados, estão em aberto. E se eu não me engano, essa foi uma decisão que foi defendida pelo próprio relator dessa ação, que é o ministro Alexandre de Moraes. Te agradou essa decisão da maioria da Suprema Corte? Sim, Lívia. Na minha visão, é o que deveria ser feito em relação a essa lei. O que foi ali, o recurso que entrou, não foi pra perguntar se a lei era boa ou não, se era constitucional ou não, né, era só em relação à retroatividade se alcançar esses réus que a gente está falando. E realmente essa decisão é a mais acertada, explico o porquê. Porque quando um processo já está com o trânsito julgado, você já tem as provas dele ali, muitas vezes já não emprestáveis no sentido jurídico, você às vezes não tem nem mais acesso às provas, porque houve o trânsito em julgado. Então você não consegue reabrir esse caso e comprovar algo muito difícil, que é em relação a dolo e culpa. Mas aí pra falar um comentário geral em relação a essa lei, eu acho um total absurdo, porque realmente fica muito difícil você conseguir comprovar a intenção dolosa do agente. Eu vejo que as pessoas que estão em serviço público e que podem aí incorrer, o sujeito passivo, ativo, da improbidade administrativa, ele não, é muito difícil a gente comprovar o dolo dele. Se houve uma lesão aos cofres públicos, eu, Fabiana, já subentendo que existe sim uma improbidade administrativa se você conseguir comprovar que houve dano aos cofres públicos, né. E aí a questão do dolo e da culpa vai ficar muito subjetivo e isso vai facilitar todos esses outros recursos que não têm trânsito em julgado e vai facilitar também a vida daquelas pessoas que acabam corrompendo contra a ordem institucional e principalmente os cofres públicos e nosso santo dinheirinho livre. Obrigado.